É o chefe dos quatro senhores Kaiô do outro mundo. O grande senhor Kaiô. Ouve dizer que esses senhores Kaiô têm um deus todo poderoso. Fala, galerinha suprema! Tudo de boa? Bem, todo mundo sabe que Dragon Ball é um anime cheio de personagens. Entre eles temos ali linhas verdes, rosas, azuis, entre várias outras raças. Porém, acima de todos os habitantes do universo, existem deuses. Onde são as pessoas mais importantes do anime. Onde temos deuses da criação, da destruição, deuses dragões, deuses de alguns planetas como Kamisama da Terra, entre vários outros. Então pensando nisso, eu resolvi listar os momentos mais épicos e incríveis de alguns deuses que já apareceram no anime. Porém, antes de começar, eu peço por favor que você se inscreva no canal. É algo bem simples e bem rápido, porém apesar da facilidade, isso ajuda muito. Ajuda muito o canal a crescer e ficar cada vez melhor. Se inscreve aí, vai, me dá uma chance e ajuda a gente a chegar aos 40 mil inscritos. Conto com vocês. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Bem, o primeiro eu tenho que colocar o Kaioshin do Universo 7. Que pra quem não sabe, mesmo ele parecendo um mero figurante em Dragon Ball Super, ele já teve várias cenas incríveis e épicas que eu mesmo nunca irei esquecer. Bem, a cena que eu decidi colocar aqui foi da luta entre ele e o Piccolo, se é que dá pra chamar isso de luta. Bem, depois que ele cumprimentou o Goku e seus amigos, todos ficaram nervosos, pois aquele sujeito parecia diferente. E que de cara eles já notaram que o Shin era um guerreiro extremamente forte. Então se passa um tempo e Piccolo foi colocado como seu adversário. Porém, quando ele entrou na arena, mesmo após o juiz dar início na luta, Piccolo continuava parado, pois ele estava com medo. Sim, o Piccolo, o cara sério e orgulhoso, além de ser o Namekusei Jin mais poderoso do Universo 7, que nunca desistiu ou fugiu de uma luta. Ele não conseguia se mover, pois estava tremendo. Enquanto o Piccolo tremia, o nosso Kaioshin estava com um sorriso no rosto. E o Piccolo estava com tanto medo que chegou a se perguntar em sua cabeça quem diabos era aquele cara. Então o Kaioshin fez algo incrível, que só serviu pra alimentar ainda mais o medo que o Piccolo estava dele. O Shin leu a mente dele e respondeu, você logo vai descobrir. Bem, nessa hora o Piccolo não aguentou. Virou de costas, pediu desculpa, desistiu e foi embora. Bem, essa cena realmente foi incrível. Confira a cena. Mas quem é esse homem? Logo, logo, você vai saber. Logo, logo, você vai saber. Eu sinto muito. Aham, ok. Mas, mas, mas está falando sério, senhor? Não vai lutar mesmo? Foi o que eu disse. Bem, agora o próximo personagem é o Hakai Shin do Universo 7. Bem, o Bills tem incontáveis cenas incríveis, porém entre elas, pra mim essa foi uma das mais épicas. Bem, eu estou me referindo a cena em que o Bills enfrenta o Goku no planeta do Senhor Kaiô. Sim, essa cena foi épica, já que até aquele momento o Super Saiyan 3 era uma transformação imparável, já que ela foi usada para lutar contra o demônio Majin Buu. Porém, mesmo sendo tão forte, ela não conseguiu fazer nada contra o Bills. O incrível é que o Bills simplesmente brincou contra o Saiyajin. E quando o Goku finalmente liberou todo o seu poder e foi pra cima do Bills, o corpo de Goku simplesmente recuou. Naquela hora ficou meio confuso porque o Goku recuou na última hora. Então o Bills fala que estava pensando em atacar. E se o Goku não tivesse recuado, ele teria matado o Saiyajin. Então o Bills, ao descobrir que o máximo que o Goku tinha era o Super Saiyajin 3 e que o Super Saiyajin Deus não estava naquele planeta, resolve parar de brincar. Então ele chega perto do Saiyajin, dá um peteleco na cabeça dele e depois um simples golpe na nuca e desmaia o Saiyajin. Sim, o Bills conseguiu humilhar de uma forma épica a transformação mais poderosa do Goku naquele momento. Confira a cena. O que foi isso? Eu recuei? Você é mesmo incrível. Pra ser sincero, eu até estava pensando em atacar você um pouquinho. Se não tivesse recuado, eu teria matado você. O Deus da Destruição é... Aterrorizante. Goku! Bem, agora temos uma cena de um Deus que estava lutando para alcançar seu objetivo. Quero eliminar todos os humanos e deuses de todas as linhas temporais existentes. Sim, um objetivo quase impossível para qualquer um dos deuses citados até agora. Estou falando de Zamasu, o Deus da criação do Universo 10. Porém, estou falando de Zamasu, o Gatai. Ou seja, a fusão potara entre ele e o Black. Bem, Zamasu tem várias cenas incríveis e épicas. Porém, eu resolvi colocar essa aqui, pois além de ser uma cena épica, ele ainda humilha seus oponentes. Bem, estou falando da cena em que ele, o Zamasu, sem nenhuma dificuldade, sem ele mesmo se mover, com somente um golpe, consegue quase matar o Goku e o Vegeta em Super Saiyajin azul. E depois de humilhar o Saiyajin de todas as formas, Goku e o Vegeta resolvem usar seu poder máximo para atacar o Zamasu. Porém, eles tiveram um grande azar, pois o Zamasu facilmente segura o golpe dos dois e fala algo parecido com Como vocês ousam tocar em um Deus, por vocês me tocarem, esse foi seu pior pecado, que merece até a morte. Então, ele aperta a mão de cada um como se eles não fossem nada e os derrota facilmente. Mano, para alguém tratar o Goku e o Vegeta em pleno Super Saiyajin azul, lutando com tudo, como se fossem brinquedinhos de 1,99, o cara tem que ser incrivelmente forte. Zamasu, além de humilhar fisicamente os dois, ele ainda humilha dizendo que eles não são de nada e que apenas por tocar em um Deus, já era o maior pecado que eles já cometeram em suas vidas. Zamasu é um dos personagens mais épicos e incríveis que já apareceu no anime. Confira a cena. Zamasu é um dos personagens mais épicos. E por último, novamente, temos a presença de Zamasu e o nosso Hakai Shin do Universo 7. Só que agora é a vez de Bills mostrar quem é o verdadeiro Deus de respeito. Essa cena acontece quando Zamasu tenta matar o Kaioshin Gorrazo, porém Bills aparece e estraga tudo. Zamasu, o puto da vida, tenta matar aqueles que estragaram seu plano, começando pelo Goku. Porém, ao tentar matar o Saiyajin, Bills aparece, segura a mão do Neymar do Universo 7, mostra quem é o jogador principal do jogo, levanta sua mão e mata os Zamasu com somente uma palavra que vocês tanto conhecem, Hakai. Mano, fala pra mim que essa cena não foi de arrepiar. Sem dúvidas, uma das cenas mais épicas do anime. O que é que é que é que você não vai ser? Não? Talvez eu não tenha que ir em um lugar como esse. Não vou entrar em um lugar. Acai! Bem, então essas foram as cenas mais épicas e incríveis de alguns deuses de Dragon Ball. Se você tiver gostado do vídeo e quer que eu trago de outros personagens como dos Sayajins, Namaku Zeijins, dos Anjos ou até mesmo dos Deuses Dragões, já sabe né? Se inscreve no canal caso não for inscrito e deixa aquele super like que só vocês sabem fazer. Então, um beijo dos Deuses, fui! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal!